Se liga essa play que rola no Major, o jogador Rain da Phase usou esse pixel pra conseguir uma eliminação contra o time da BNE, mas o mais incrível é que não contou como varada. Entrando no mapa contra a bot, dá pra perceber que existe um pequeno vão entre a madeira e o tijolo, e nele dá pra você enxergar, mas a melhor parte é que se tiver um inimigo ali, é possível ver o nick dele, garantindo uma kill safe do safe. Caso quando você coloque a mira sobre um inimigo não apareça o nick dele, coloque o comando HUD-SHOWTARGETID1 e me segue aqui pra receber mais dicas. Tchau, tchau.